Oh pecador A tua alma é muito preciosa Que o inimigo não deve cobiçar Somente Jesus tem direito a tua alma Para um dia ireis no céu morar Jesus está chamando Dizendo vem como estás Eu te darei alegria neste mundo E lá no outro vida eterna em nós Se tu choras não te desanimes Porque Jesus te consolará Ele é o refúgio dos cansados e oprimidos É o caminho que te faz regenerar Jesus está chamando Dizendo vem como estás Eu te darei alegria neste mundo E lá no outro vida eterna em nós Eu te darei alegria neste mundo E lá no outro vida eterna em nós